E o ano letivo mal começou e estudantes de uma escola municipal, a escola José do Patrocínio, no bairro da Penha, aqui em Campos, já enfrentam alguns problemas. A falta de carteira, carteira escolar mesmo, está fazendo com que as crianças tenham que sair mais cedo da instituição. A nossa equipe esteve lá e você confere agora. Está sem cadeira na sala de aula, tem muita gente que não está vindo, fica sem cadeira. Tem pouca cadeira, e o sexto ano, o quinto, não tem muita cadeira para as crianças do sexto, do sétimo, oitavo, virem para a escola. Aí a aula está terminando muito cedo, porque eu estou sem cadeira, e o do sexto e do sétimo ano, e o do sétimo ano não está vindo, porque está sem cadeira e as aulas não estão terem. Está tendo rodízio de aula. Aí o motivo, eu soube ontem em outra escola, porque ainda vai chegar os móveis para poder regularizar a aula das crianças. Enquanto isso, você sabe então que a partir de hoje é o primeiro dia de aula da filha, mas que vai ter rodízio, então quer dizer, não vai ter aula todos os dias. Não, é um dia sim, um dia não. Péssimo, né? Porque atrapalha bastante as crianças, e quando chegar no final do ano, o ano todo não está sendo completo, porque um dia sim, um dia não, já é complicado. Nossa equipe de reportagem está aqui na frente da Escola Municipal José do Patrocínio. Tentamos contato com a diretoria e também com os professores que se encontram na escola, mas não quiseram gravar entrevista para falar sobre os problemas relatados pelos alunos. Apesar de não ter conseguido entrar na escola, o jornal Terceira Via recebeu fotos que comprovam a falta de estrutura para os alunos terem um começo de ano letivo adequado. Não tem mais cadeira, material, e manda as crianças para casa, não tem, a professora não vem por causa disso. O que a direção diz? Quando que vai chegar a cadeira? Não fala quando, não. Não fala nem o dia, nem a hora, não sabe quando. Enquanto isso? Vai levando assim mesmo.